E agora, a revista de imprensa. Diz o que ele é um amor e depois assina com um coração. Depois, o Pasquim da Manhã é trazer ainda uma notícia relacionada com o Primeiro-Ministro. Sócrates diz que zangado não é o seu único peluche. Diz ele sobre o seu outro peluche. O Ursinho Puff é bastante mais astuto do que o Manuel Pinho, mas também é mais temperamental. O Primeiro-Ministro dorme desde criança com este urso de peluche com quem dialoga, antes daquela debate quinzenal na Assembleia da República. No topo da página, traz o Pasquim da Manhã, o presidente chinês, dizendo que quer um regime de exceção para o Tibete. Diz o presidente chinês, torturar monges tibetanos é uma tradição cultural, como a dos touros de barrancos. Passamos agora para a imprensa desportiva, o jornal As Bolas, que traz para tema de capa o próximo torneio, o Sturiel Open, que vai opor Roger Federer, o número um mundial. O professor Marcelo Rebelo de Sousa diz, Marcelo, tenho a vantagem de servir com as duas mãos, ao mesmo tempo concorda, realmente, Federer, que diz, nunca vi nada assim, ele consegue corrigir exames, enquanto joga. Ainda espaço para Caragunes, aliás, que revela um segredo, depois de ter apontado dois golos contra a seleção nacional, diz o jogador grego, é simples, bastou sair do Pica para recuperar a forma. E, por último, a imprensa do Coração, Castelo Branco, na capa da Caras de Botox, vemos aqui, de corpo inteiro, o Marchand diz que está grávido, e que quer dar à luz, antes do americano, que disse ser o primeiro homem a engravidar. Vemos aqui uma foto deste americano, mais em baixo, e, realmente, José Castelo Branco, mostrando esta sua barriga, por eminente, diz ainda Castelo Branco, decidi que não vou usar-te epidural no parto. Ainda César Peixoto, falando da sua namorada e da sua ex-mulher, diz o jogador de futebol, eu por mim ficava com as duas, Marco Paulo, é que sabe. E hoje temos um doc de vidas especial. Ao invés de uma personalidade em foco, teremos duas, Belmir de Azevedo e de Jouberardo. O tema que os liga, esse sim é comum, dinheiro, muito dinheiro. É o doc de vidas, os empresários. São dois dos homens mais ricos de Portugal, e ambos aumentam a sua fortuna, a cada dia que passa. São também os dois arquirrivais do empresariado, à semelhança do que acontece no mundo Disney, entre os milionários Tio Patinhas e Patacôncio. Da mesma forma, Belmiro de Azevedo e Jouberardo disputam cada cêntimo num interminável concurso entre quem é o mais rico e qual detém a maior caixa forte. Senhor engenheiro, Jouberardo disse que para si a Mona Lisa era a mesma coisa do que aquele quadro do Menino da Lágrima. Eu não sei quem é esse senhor, não é? O mais parecido que eu estou a ver com ele é aqueles corvos de Mauagouro. Ontem perguntaram-me se eu conhecia uma certa pessoa e eu disse que não conheço homens normais. Eu só conheço homens excepcionais. Eu não conheço homens ordinários. É só homens extraordinários. Belmiro de Azevedo é o patrão da Sonae SGPS. Filho de uma mudista e de um carpinteiro subiu a pulso na vida sendo hoje detentor de um autêntico império onde cabem desde centros comerciais a hipermercados passando por indústrias de madeira e telecomunicações. Segundo a revista Forbes a sua fortuna atinge os 1,3 mil milhões de euros. Mas é nas suas grandes superfícies que Belmiro se sente como peixe na água. Veja-se como o empresário é assediado pelos média à saída de uma reunião onde alterou a sua política de preços. Ô senhor, o Engenheiro o Engenheiro também vai baixar de preços. Eu não digo nada. É a segreda alma do negócio. Não digo nada. O que é que vai mudar? O papel é gênico. Não vou falar de preços. Se quiserem, perguntem ao Leopoldino. Agora desamparem-me a loja. Portanto, eu não vou revelar porque depois os outros supermercados ouvem e vêm aqui. Confortavelmente, e copiam-me os preços todos, homens. Por favor, Sr. Engenheiro, ofereço-lhe um pano de pó. Sr. Engenheiro, mas ela é alérgica ao pó. Ô, homem, então compra-me um pacote de lenços de papel. Com aroma de alfazema, que são bem ajetórios. Eu tenho-lhe umas algemas baratinhas. Algemas não temos. Estamos à espera. Ah, Sr. Engenheiro, e a escotaneta de Spinoca e o Scotex Folha Dupla vão baixar? Os Spinoca estão a 71 centimos. Acha caro? Ah, no Pingo Doce é menos 2 centimos. Ô, Sr. Engenheiro, eu tenho-lhe um professor de Kamaçutra, Sr. Engenheiro, o que é caixa? Não. Sr. Engenheiro, as bombocas, hoje em vão baixar? Ah, Sr. Engenheiro, mas isso não é nosso, é do Lidl. Não, é do Jombo. Não, não, é do Jombo, Sr. Engenheiro. É o mesmo. E as almôndegas do Capitão, tenho dito sistematicamente de que já consegui um preço fenomenal de que foi garrafões de óleo 3 à girassola 3 euros e frascos de WC Pato sabor a limão também baratíssimos. Sim, mas falam um pedinho para nós, Sr. Engenheiro. Mas as delícias do Mar Gel Douro estão a... Ah, desculpe, Lava, então hoje estou-lhe a falar em alhos e vocês respondem-me em vogalhos. Delícias do Mar Gel Douro. Com tanta coisa para falar, é Pinto Zé Vax é para lhe dos lágros. É com esta aparente simplicidade que Belmiro gere hábilmente o seu império. Mas este é também um engenhoso gestor de informação. Veja-se como ele consegue fugir às questões dos jornalistas. Sr. Engenheiro, afinal, quanto dinheiro é que tem? Ah, minha senhora, sabe, eu tenho tanto dinheiro, tanto negócio, tenho muitos milhões, sou português mais rico, portanto, o maior de todos. A senhora já viu tudo o que eu tenho para vender nas minhas lojas. Só olho para o dinheiro e a popota as duas juntas valem rios de dinheiro. Mas se há alguém que não concorda com esta afirmação, é de João Berardo, o português mais rico logo abaixo de Belmiro, com uma fortuna estimada em 1,2 mil milhões de euros. Mas Berardo quer mais e depressa para ultrapassar a soma de Belmiro. Sr. Comendador, afirmou que em breve será mais rico do que Belmiro de Azevedo. Como está a vossa relação? Vamos ver, tem gente não se sentar a sede, devemos resolvermos o problema. O engenheiro Belmiro afirmou que o senhor tem de comer ainda muito pão para chegar aos calcanhares da sua fortuna. O que tem a dizer? Cara, no fundo, agora não quer dizer. Quem o diz é José Manuel Rodrigues Berardo, mais conhecido por João Berardo, o empresário madeirense que aos 19 anos emigrou para a África do Sul, onde fez fortuna no ramo das minas. João recebeu o grau de Comendador pelas mãos de Ramalho e Anas e é detentor de uma das 10 mais importantes coleções de arte de todo o mundo, avaliada em mais de 316 milhões de euros. De resto, o empresário é conhecido por organizar famosas festas para agentes das artes. Sim, senhor, rapaz, está muito bonito a ler com as meninas todas as suas maminhas de fora. Já posso saber. Senhor Comendador, o senhor é também um apreciador desta arte picante, não é? Pois, de boa companhia. Como vê, as pessoas já estão bébidas e eu acho que vamos ter aqui um convívio do hardcore. Tchau, tchau.